Olá amigos do Passaporte Digital, está procurando uma praia gostosa aqui na zona sul do rio? Então fica com a gente que eu vou te mostrar Aqui na praia de Copacabana, gostoso ficar andando pela orla E aqui entre o posto 2 e 3, a gente vê ali atrás de mim um dos ícones aqui de Copacabana, Copacabana Palace, muito bacana Aqui uma homenagem ao nosso grande ídolo nacional, a EFSC Descobrimos aqui um cantinho ideal para as crianças aqui na praia de Copacabana No posto 6, por conta do forte que fica ali, faz uma curva, então as ondas não vem tão forte Então ficou o mar ideal para a criançada poder brincar com mais tranquilidade Então fica a dica aí para você que vem com a família O posto 6 é uma boa aqui na praia de Copacabana para vir com as crianças E aí Tchau, tchau. No ano do nosso tour aqui por Copacabana, a gente chegou ao final da praia, onde a gente tem o Forte de Copacabana, que hoje funciona como o Museu do Exército. Vamos conhecer? Se você gostou aqui das nossas dicas, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima viagem.